Em Nova Candelária, 146 famílias estão envolvidas no processo de terminação de suínos. São mais de 70 mil alojados e aproximadamente 216 mil suínos terminados ao ano. Apenas a entrega para o abate representa um montante de cerca de 4 milhões e 500 mil reais em apenas um ano, que circula entre os agricultores do município. É nesse cenário que o município se mostra como expoente da suinocultura. Nós fomos até lá para conhecer melhor o potencial da terra da Schoenfest, uma das maiores festas da suinocultura no estado. Nova Candelária possui duas grandes vocações produtivas e econômicas, a suinocultura e a bovinocultura de leite. Essa relação viabiliza a permanência de famílias no meio rural e incentiva outro aspecto muito importante, a sucessão familiar. Para saber mais sobre o potencial da suinocultura local, ouvimos técnicos e outras pessoas envolvidas nesse contexto e, claro, fomos até o meio rural para conhecer a história de uma família que concilia a criação de suínos e a atividade leiteira. A suinocultura já é tradicional no município. Desde os primeiros colonizadores que vieram para cá, já usavam a suinocultura como produção para subsistência familiar e, mais tarde, também como geradora de fontes de renda. E nos anos 90, a suinocultura começou muito forte aqui no município produzindo suínos em forma de parceria. Atualmente, nós temos 146 suinocultores integrados aqui no município que produzem mais de 216 mil suínos por ano. Então, a suinocultura hoje representa 57% da arrecadação do município dentro do setor primário e ela viabiliza também muito fortemente a produção de leite em função da incrementação na fertilidade do solo, melhorando, assim, a produtividade das pastagens, dos grãos, do milho, principalmente para a produção de silagem, do soja, do trigo e também da agricultura ou da produção para a subsistência familiar. Nós traçamos um projeto, traçamos um destino baseado no agronegócio. Nós investimos muito na suinocultura e também a bacia leiteira vem em paralelo. Quer dizer, onde se produz suínos, se produz leite mais barato. O município tem vocação para isso. Para você poder ter uma atividade, você tem que ser bom naquilo. Você tem que ter vocação. O nosso produtor, não só de Nova Candelária, mas da nossa região, ele tem vocação para isso. E isso é extremamente importante. Portanto, produzir os suínos juntamente à suinocultura com a bacia leiteira, o resultado é muito maior no que diz respeito ao financeiro, para a permanência, repito mais uma vez. E é isso que nós trabalhamos bastante. A permanência da agricultura familiar e especialmente a permanência do jovem na agricultura familiar. A vocação e o contexto favorável de sucessão são confirmados pela família Crot. José e Mali trabalham em parceria com os filhos Fabiel e Fábio e com a Nora Karine. Com a divisão das tarefas, o trabalho com os 350 suínos alojados e as mais de 30 vacas fica bem mais fácil. Eu trato os porcos e ajudo o meu irmão a tratar a silagem para as vacas e a aração. Eu e a minha nora teremos amuleta. Eu trato silagem para as novilhas e vacas secas e o resto do serviço que tem a fazer. A nossa agricultura tem a produção dos ajados suínos também, que ajuda bastante na adubação das pastagens, que também é bom para as vacas. E além da suinocultura, vocês também trabalham com a produção de leite? Vamos continuar, que o pai e a mãe também começaram com isso e vamos continuar com isso. É uma coisa então que já é tradição da família? Sim, eu acho. Vamos continuar e sempre aumentar mais. Esta aliança entre suínos e leite transforma-se de vantagem comparativa em vantagem competitiva. Isso se confirma em mais pastagens verdes, que garantem alimentação farta aos animais e outro aspecto muito importante, menor custo de produção. Anualmente, resulto da suinocultura em Nova Candelária, 150 mil toneladas de dejetos. O potencial desses dejetos, que se transformam em insumos para a produção de pastagens, equivale a 22.500 sacos de ureia, 21.000 sacos de super triplo e 8.600 de cloreto de potássio. O cuidado com a gestão e o acesso a políticas públicas também é outro diferencial. A família participa do programa de gestão sustentável da agricultura familiar. Nós já estamos no segundo ano de trabalho com essa família. E participam também do programa de chamada pública da agroecologia, onde a gente incentiva a produção de alimentos de forma orgânica. Vocês valorizam muito essa questão da família trabalhando junto. É um privilégio poder contar com os filhos em casa, né? Claro. Eu fico feliz quando os filhos ficam ali com nós, ali na propriedade, trabalhar junto na lavoura e nas vacas. Isso era com eles, nós deixamos livre. Eles que escolherem. E por que vocês escolheram permanecer? Eu acho que muitos jovens não querem mais ficar na lavoura, então é bom que um fica e continua a produção. E dá para perceber que está valendo a pena, né? Está valendo, sim. O potencial da suinocultura no município, o incremento na renda e na qualidade de vida de mais de 140 famílias de suinocultores, são celebrados anualmente em uma festa que reúne moradores do município e de diferentes pontos da região. A Schweinfest, festa do porco. A Schweinfest é a maior festa da suinocultura do estado do Rio Grande do Sul. Estamos na 21ª edição. Para este ano, para a nossa surpresa, nós já temos mais de 2.100 almoços concluídos, pessoas que vão comparecer. É um momento festivo da cultura germânica. É um momento de nós mostrarmos, não só para a nossa região, de nós mostrarmos para o Rio Grande, de nós mostrarmos para o sul do país, e não só a potencialidade de Nova Candelária, mas a região tem essa potencialidade. E Nova Candelária tem a felicidade, tem a honra em poder realizar a Schweinfest, que neste ano está em sua 21ª edição, totalmente renovada. Nós reconstruímos, nós repaginamos a Schweinfest e intitulamos, inclusive, Vem aí uma nova Schweinfest.